O Hospital São Carlos vai trocar de administrador. Edson Martins, que estava atuando no cargo nos últimos anos, está se transferido para uma entidade de saúde no estado do Maranhão. Ele deve permanecer na cidade até o final da primeira quinzena deste mês. Antes de deixar a administração do São Carlos, está organizando os últimos detalhes para a ampliação da UTI adulto e também para a implantação da UTI neonatal. Nós estamos aí com a questão da UTI, que nos próximos dias serão transferidas. A gente tem esperança de que saia a autorização para trabalhar na questão da traumatologia e para o ano que vem o hospital vai trabalhar forte na questão da regionalização da saúde, já que o estado do Rio Grande do Sul tem a intenção de montar polos de saúde na cidade de Bento Gonçalves e Farroupilha. Então nós vamos nos candidatar, como já nos candidatamos, a vários serviços e trazer serviços de saúde aqui para a cidade de Farroupilha. Projeto de implantação da alta complexidade também em fase adiantada? A questão da alta complexidade da UTI, falta só autorização do governo para dar a permissão para nós trabalhar, porque o resto, a parte legal, a parte jurídica já está toda pronta, a equipe de médicos também para trabalhar estão ansiosos por isso. Falta só autorização do governo do estado. Obrigado. Obrigado.